Esse é um vídeo tutorial de como fazer letra por letra aparecer em uma frase Primeiro passo, você cria um texto aqui Daí você coloca Ei Um texto Daí tá Aí você ajeita o tamanho do texto, senão não fica legal Aí você quer fazer letra por letra aparecer esse texto Então você vai aqui embaixo E você tem esse negócio aqui que parece um quadrado, mas é um quadrado Então você clicou no negócio que é um quadrado Aqui embaixo você tem Mask Você vai ativar o Mask E você vai clicar aqui Nesse quadrado aqui, nesse retângulo Daí você vai marcar o seu texto Daí tá, esse é o primeiro frame Nesse frame o texto não pode estar aparecendo Então você vai colocar ele todo pra esquerda Você pode ver ali no preview que o texto desapareceu E conforme eu vou botando pra direita ele reaparece Então você coloca o negócio aqui pra esquerda E você avança na sua linha do tempo E Coloca pra ele se mexer para a direita Então quando você clicar play Ele vai se mover daqui da esquerda pra direita Fazendo o texto aparecer bem aqui Olha só Ei, eu sou um texto E esse é o fim desse tutorial Tchau 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 Tchau